Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Espiadinha rápida na nossa querida Aviação Elite de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. Mais uma madrugada e os ônibus já estão aqui, prontos, preparados para daqui a pouco outros companheiros começarem mais um dia de trabalho. E aí começa tudo de novo, mais um dia de trabalho, onde nós estaremos trabalhando para transportar os nossos passageiros. Pois bem, agora eu vou para minha casa, vou descansar, porque logo mais tem mais. Um forte abraço para você!